Olha, agora vem comigo porque eu vou ao vivo lá pra Rádio CBN conversar com a minha querida Rosana Siqueira, que vem ao vivo. Rosana, tudo bem? Bom dia! Bom dia, Rude! Feliz Ano Novo pra você, para os nossos telespectadores. É um prazer estar aí novamente, começando esse ano, trazendo notícias aqui pra vocês. Bom dia, nosso primeiro dia útil do ano, que seja o start de mais um ano de glória, de sucesso, de crescimento, de evolução, que a gente possa transformar mais esse ano no primeiro dos melhores da nossa vida, digamos assim. Porque depois desse tempo todo que a gente ficou parado aí, que a gente travou muitos projetos, esse vai ser o ano de retomada. Esse sim vai ser de retomada. Agora, qual é o destaque que você traz pra gente da capital? Então, Rude, hoje de manhã o governador, em entrevista coletiva, definiu que a partir de amanhã está sendo decretado estado de emergência por causa da seca em 79 municípios do Mato Grosso do Sul, incluindo aí três lagoas. A estiagem prolongada provocada pelo fenômeno Laninha, que está ocorrendo esse ano, afetou duramente aí, principalmente, as criações de aves e suínas na região sul do estado, mas está afetando também a produção de soja, Rude, que está plantada aí no estado. Nós temos 3,7 milhões de hectares de soja plantados. O sol está em cremente, então, por causa dessas perdas que os produtores rurais estão tendo, para eles terem mais facilidade de acessar linhas de crédito e ajuda nesse período, o governo decidiu decretar estado de emergência. E aí, mais especificamente, aí na região de 3 de agosto, você sabe que a navegação pela hidrovia também está bastante comprometida, o volume de cargas que está sendo transportado por essas vias reduziu bastante desde o ano passado e devemos ter aí uma seca bastante severa aí pela frente. Bom, 2022, então, começando com mais um sinal de alerta, tá? E olha, Rosana, acho que é legal a gente também destacar, eu gosto muito da sua presença por causa disso, porque quando é decretado um estado de emergência, lógico que se acende um sinal de alerta para toda a população, mas não é decretado um estado de emergência à toa, né? Isso traz também condições diferenciadas para conseguir sanar esse problema e até mesmo auxiliar os agricultores, né? Sim, tanto que hoje, à tarde, deve ter uma reunião com a ministra Tereza Cristina, os secretários aqui, o secretário adjunto Ricardo Sena, que é aqui do Mato Grosso do Sul, juntamente com os secretários do Rio Grande do Sul, do Paraná e Santa Catarina. A seca está tão complicada em todos esses estados, Rúdia, que será necessário meios, algumas ações federais para poder ajudar aí os produtores e as populações dessas cidades. Nós sabemos que aqui Mato Grosso do Sul é um estado de agronegócio, então a gente depende do clima para tudo, Rúdia, você sabe muito bem disso. Então, nossos produtores rurais, eles precisam aí movimentar a economia e, além de tudo, a gente tem a questão também do transporte pela hidrovia, que também são as nossas cargas, minérios, grãos, a celulose, que a gente sabe que sai aí também. Então, por conta de todos esses efeitos nefastos aí na economia, que o governo está se adiantando. Então, podemos esperar, talvez, à tarde, até medidas federais de decreto de emergência federal também nos estados que estão sofrendo mais com a estiagem. Guardar, então, depois dessas reuniões, tudo o que será feito, o que será decidido. E, olha, amanhã já até te faço um convite, amanhã que seria, naturalmente, a sua participação para a gente tentar atualizar, porque a gente sabe que a situação está bastante grave, e a situação é bastante séria. Não é à toa que o governo estadual, aliás, desses estados do sul do Brasil, convocaram essa reunião com o governo federal, porque a situação não está para brincadeira. A coisa está séria, né, Rosana? Sim, na pecuária também, Rúdi, aí mais especificamente, na Intraslagoas, que a gente sabe que a pecuária é muito forte, segundo o Marcelo Betoni, que é o presidente da FamaSul, o aumento dos custos chega a 20% por conta dessa estiagem e a falta de água. Precisa-se dispor de mais água para os animais e também diminui a capacidade de lotação dos pastos, Rúdi, porque a grama fica muito seca, então os produtores têm que gastar mais com sal, com suplementação desses rebanhos. Isso, olha só toda a consequência, né? E, logicamente, a gente vai ter o resultado disso no preço final para o consumidor, que acaba, que arca com todos esses prejuízos. Sempre sobra para quem? Para o consumidor. É, não tem jeito, nós estamos na ponta da cadeia ali, né, o resultado final acaba sobrando para a gente. Rosana, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado, um ótimo dia para vocês. Beijão. Tchau. Tchau.